Tem amor, tem que estar Tem uma voz que é só Quem não quer ir só Tocam a voz aí, senhor Deixa a mágoa, nada é bom Se o amor é mais importante, amor Chora, se flama, se lhe ver meu peito jentendo Vai machucando e a precisão vai morrendo Como uma joia que é pelo meu amor E meu gemido desmeneciar nessa boca E aí E aí E aí E aí E aí